Em todo o Brasil, a carência de médicos pediatras é um problema muitas vezes relacionado com a má distribuição dos profissionais. Essa semana o Jornal da Record mostrou o drama de pais de Campo Grande na busca por uma consulta para os filhos. Hoje, a Prefeitura mudou a forma de atendimento. Hoje não havia superlotação nos postos de saúde. Cheguei 6h30, saiu 7h20, foi bem rapidinho. Uma agilidade muito diferente da situação dos últimos dias, quando a espera pela consulta com o pediatra chegava a levar 4 horas nas unidades básicas de saúde de Campo Grande. A capital de Mato Grosso do Sul tem 94 pediatras conveniados ao SUS, mas o número está abaixo do ideal, que é de 150. Essa carência de médicos na rede pública fez a Prefeitura de Campo Grande adotar uma medida de urgência. A partir de hoje, na falta de um pediatra na unidade básica de saúde, a criança pode ser atendida na primeira avaliação por um médico clínico geral. Nada melhor do que o profissional melhor habilitado para tratar a sua patologia. O problema é que esse profissional é bastante escasso no mercado. Elayne trouxe a filha de 6 meses para passar pelo clínico geral e deixou o consultório sem acreditar no que ouviu. Ele disse que não podia atender, que não sabe, nunca atendeu criança, então ele não sabe como fazer o procedimento com ela. Sobre a mãe que ouviu do clínico geral que não sabia como atender a criança, a Prefeitura de Campo Grande informou que vai apurar a conduta do médico. E aí